Lá Lá Ya Lá Ya Lá Ya Que me amasse, mas não fosse tanto assim Quando aproximaste mais um pouquinho perto de mim Logo notei teu olhar, imaginei todo esse amar acontecer Elaborei a tal questão Sem consultar minha razão E deste modo indagar Sem vacilar o coração A palpitar de emoção Badabadabadabadabadabada Badabadabadabadabadabada Badabadabadabadabadabadabada Badabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabada Eu pensei que me amasse Mas não fosse tanto assim Quando aproximaste Mais um pouquinho perto de mim Logo notei em teu olhar Imaginei todo esse amar acontecer Elaborei a tal questão Sem consultar minha razão E desse modo indagar Sem vacilar o coração A palpitar de emoção Não queria Que terminasse Nosso caso de amor Assim não Também não Não queria Também não Mas se você o fizer Cessar Lamentará Mais um inverno Conseguirá Você se aquecer Conseguirá Conseguirá se esconder De mim Não queria Que terminasse Nosso caso de amor Amor Não queria Que terminasse Pá Sentindo uma leve brisa Em um banco de areia Banha a maré cheia O farol da barra Parece nos espreitar E na ponta da praia Pescador sinaliza Joga a rede na água Sentindo uma leve brisa Pa-pa-ra-pa-ra PAPA PARA 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 PAPA PARA PARA Sem breve envolvimento ou uma resolução A decisão é aberto e condena e contesta Reproduz, reduz, dá termo sem precisão Formularemos outra receita Firmados ao bem comum Opinião sincera Liberdade de pensamentos Livre escolha Sentimentos e condições iguais Liberdade de pensamentos e condições Sem breve envolvimento ou uma resolução A decisão é aberto e condena e contesta Reproduz, reduz, dá termo sem precisão Formularemos outra receita Firmados ao bem comum E opinião sincera Liberdade de pensamentos Livre escolha Sentimentos e condições iguais Firmados ao bem comum Ai, 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 como doeu, essa história de Romeu Rapunzel quase enlouqueceu, branca de neve se escapeteu Cinderela se aborreceu demais Quem mandou você ficar, sem ninguém pra te guiar O tapete de Aladim, tá pendurado no jardim Ai, 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 essa história não tem fim Ai, 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 como doeu, essa história de Romeu Rapunzel quase enlouqueceu, branca de neve se escapeteu Cinderela se aborreceu demais Quem mandou você ficar, sem ninguém pra te guiar O tapete de Aladim, tá pendurado no jardim Ai, 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 essa história não tem fim Eu fiz um pedido Pra que as estrelas lá do céu Pudessem Pudessem Me ouvir Iluminar E colorir Iluminar E colorir Projetei Projetei Uma nave espacial Para nos levar A um lugar sensacional Onde aprender Onde aprender É essencial Onde aprender É essencial Onde aprender É essencial Nananaui 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 Nanaui 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 Eu fiz um pedido Pra que as estrelas do céu Pudessem me ouvir Iluminar E colorir Iluminar E colorir Projetei Projetei Uma nave espacial Para nos levar A um lugar sensacional Onde aprender É essencial Onde aprender É essencial Ci clair Onde aprender Nananauê, nauê, nauê, eu fiz um pedido pra que as estrelas do céu pudessem me ouvir Iluminar e colorir, iluminar e colorir Projetei uma nave espacial para nos levar a um lugar sensacional Onde aprender é essencial Onde aprender é essencial Nananauê, nanananauê Nananauê, nanananauê Nananauê, nanananauê, nauê, nauê, eu fiz um pedido Não sei muito bem como foi que aconteceu Foi um momento fatal, eu diria Tal não teria palavras para dizer nem certo Pra onde eu iria ou o que fazer Nem certo pra onde eu iria ou o que fazer Quando eu vi que não tinha mais jeito Perdi minha chance de errar Mas sei que o jogo do erro é perfeito Não tens direito de nos censurar Não tens direito de nos censurar O teu conceito foi o que desconcertou Causou o que não pôde ser Sobrou algo que por sinal não iniciou Nos distanciou pra valer Nos distanciou pra valer Agora que dei o meu primeiro passo Tu vens me pedir pra ficar Por essas razões quero o meu espaço Caminho aberto pra nos libertar Caminho aberto pra nos libertar Não sei muito bem como foi que aconteceu Foi um momento fatal, eu diria Tal não teria palavras para dizer nem certo Pra onde eu iria ou o que fazer Nem certo pra onde eu iria ou o que fazer Quando eu vi que não tinha mais jeito Perdi minha chance de errar Mas sei que o jogo do erro é perfeito Não tens direito de nos censurar Não tens direito de nos censurar O teu conceito foi o que desconcertou Causou o que não pôde ser Sobrou algo que por sinal não iniciou Nos distanciou pra valer Nos distanciou pra valer Agora que dei o meu primeiro passo Tu vens me pedir pra ficar Por essas razões quero o meu espaço Caminho aberto pra nos libertar Caminho aberto pra nos libertar Não sei muito bem como foi que aconteceu Se for assim Não seria amor Seria algo talvez Que eu quero ter Exclusivamente meu Somente meu Apesar de saber Esquecer 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 Então vamos ver Se isso vai me surpreender Ou fazer valer Sem comprometer Não se sujeitar apenas Ao que os meus olhos não podem ver Mesmo de óbvios vendados Sentirei teu perfume Embriagar-me Não se sujeitar De Se for assim, não seria amor Seria algo, talvez, que eu quero ter Exclusivamente meu Somente meu Apesar de saber Esquecer, esquecer, esquecer Então vamos ver Se isso vai me surpreender Vou fazer valer Sem comprometer Não se sujeitar apenas Ao que os meus olhos não podem ver Mesmo de olhos vendados Sentirei teu perfume Entriagar-me Paraparapaui Paraparapaui Rosa de primavera Malice sensual Paraparapaui 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 Parapaui 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 A questão Mas tem um porém Preste atenção E enfim me declarar De coração Vai ficar por conta de você O nosso amor Tente resolver E não sofrer E fazer essa paixão Corresponder Como encontrares a questão Mas tem um porém Preste atenção E enfim me declarar De coração Vai ficar por conta de você O nosso amor Maria Maria Parapauê Maria Parapauê Maria Parapauê Maria Parapauê Maria Me diz como ficou Ficou assim Um caso de amor A esclarecer Quem der este sabor De poder Despertê-la Sonhando em ser amada Em meus braços Sonhando em ser amada Sonhando em ser amada Sonhando em ser amada Em meus braços Sonhando em ser amada Por você Me diz como ficou Ficou assim Por mais que seja caro Essa dor Ainda tento provar O meu valor Se iludindo O tempo inteiro Lembrando que o mundo Não é só dinheiro Lembrando que o mundo Não é só dinheiro Lembrando que o mundo Não é feito de dinheiro Meu companheiro Lembrando que o mundo Não é só dinheiro Marie Parapauê Marie Parapauê Marie Parapauê Marie Pará Marie Parapauê Marie Parapauê Marie Parapauê Marie Pará Me diz como ficou Ficou assim Um caso de amor a esclarecer Quem der este sabor De poder tê-la Sonhando em ser armada Em meus braços Sonhando em ser amado Sonhando em ser amado Por você Sonhando em ser amada Em meus braços Sonhando em ser amado Por você Me diz como ficou Ficou assim Por mais que seja caro Essa dor Ainda tento provar o meu valor Se iludindo o tempo inteiro Lembrando que o mundo Não é só dinheiro Lembrando que o mundo Não é só dinheiro Meu companheiro Lembrando que o mundo Não é feito de dinheiro Meu companheiro Lembrando que o mundo Não é só dinheiro Marie Parapauê Marie Parapauê Marie Parapauê Marie Pará Marie Parapauê Marie Parapauê Me diz como ficou Ficou assim Vem contemplando a brisa do mar Uma ressaca que não quer passar Água de coco pode até acalmar Parará Desço as curvas do violão Um bronzeado da cor do verão O pôr do sol anuncia a quinta estação Parará Parará Parapara Parará Parapara Parará 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 Vem contemplando a brisa do mar Uma ressaca que não quer passar Água de coco pode até acalmar Parará Desço as curvas do violão Um bronzeado da cor do verão O pôr do sol anuncia a quinta estação Parará 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 Pará 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 Pararara, 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 Pararara